Olha quem vai morar aqui com eu Arrumei uma nova filhinha Aí meu marido trouxe Porque as meninas querem cachorrinho Que a dona dela não pode cuidar dela Porque ela é professora, trabalha o dia todo Aí eu falei, não quero cachorro O que ela fez? A primeira coisa que ela fez foi Fazer carinho em eu Me lamber todinha Deitar no meu colo Pra dizer, adota eu Né, Dora? Gostou de mim, não foi? Não foi, Dora? Rola aí Rola aí, ó Falando, pessoal Ó, quer saber de mim Né, Pikachu, ou filhote de gambá Porque ele tá fedendo Você tá fedendo a peixe, vai tomar banho, né? Vão levar você pra tomar banho Né? Vão comprar ração Vão tomar um banhozinho? Vão? Vão? Pra ficar limpinha? Ou picar chubbinha? Ou é filhote de gambá? Que você tá fedendo a peixe Agora ela é nossa filhinha, né? Nem parece Nem estranhou Nem estranhou Tá toda feliz aqui, né, Dora? Né, Dora? Nem estranhou, né? Foi amor à primeira vista, né, Dora? Tranquilo que não queria animais mais E agora o que eu vou fazer com você, Dora? Olha o que ela fica fazendo, ó Ó Dora Fala Oi, pessoal Eu tô suja, mas já vou tomar banhinho Vai fazer igual a minha Fazer um carinho Depois que eu adotei Fingir que eu nem existia Levar ela pra tomar banho Carinha Tá toda suja Vamos dar um banho, né? Tomar um banho Se arrumar Salão, beleza? Fala pro pessoal aí O que você tá achando de morar aqui? Já não deixou a gente dormir? Ficou arranhando a porta a noite toda? Hum Né, ô Pikachu, ô Binhão? Ou é um tapete com a minha sala? Acho que é um tipo de tapete Ó o tapete Ó o tapete Dora Faz uma coisa engraçada aí Aqui Tomou banho, gente Agora tá branco Agora o cachorro tá branco Tomou banho Com a casinha dela, ó Ó a caminha Né, Dora? Mostra aí Que agora você tá branca Você tava preta Tomou banho, né, Dora? Né, Dora? Me pôs a orelha Ó só, pessoal Tomou banho Cachorro quente? Quem vai querer cachorro quente? Ó pra cá, Dora Ó, é Dora Ó aqui a casa E as coisinhas dela Comprou Pra melhor que eu Né, cachorro quente? Né, cachorro quente? Ó só, ó Só viu fazendo isso Ó, ficou branca Uhul Cachorro quente Só viu seu rosto no chão Ó, doido Viujec 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 Viujec